Temporais e ventos de até 120 km por hora marcaram o final de agosto. Conforme a Defesa Civil, cerca de 60 casas foram danificadas por granizo no município de Restinga Seca, na região central do estado. Em São Gabriel, outras 70 residências foram destelhadas pela ventania. Nesta segunda-feira, o dia foi abafado em boa parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a máxima registrada foi de 22 graus. Tiago, será que essa instabilidade permanece durante setembro? É, Leandro, olha, a previsão é que setembro continue às 5. Muita chuva e umidade em todas as regiões do estado. Mas nada de atípico. Essa condição, na verdade, ela é bem característica dessa época de transição para a primavera, que começa aí no próximo dia 22. Amanhã a instabilidade retorna ao estado, a terça-feira já começa chuvosa no oeste e a chuva atinge as demais regiões ao longo do dia. As pancadas são mais fortes, porém, na fronteira com a Argentina e na metade norte, com eventual queda de granizo. A região metropolitana tem períodos de sol alternados com possíveis trovoadas. Faz 23 graus em Porto Alegre. No litoral sul, o tempo fica fechado. A mínima é de 14 em Rio Grande. Em Caxias do Sul, na Serra, chove durante todo o dia e a temperatura não ultrapassa os 19 graus. Predomínio de sol alternando com momentos de chuva na campanha. Pela manhã faz 11 graus em Bagé. Tempo fechado e chuvoso na fronteira oeste. A máxima é de 26 em São Borja. Arco e flecha, esporte pouco difundido no Brasil e considerado de elite, está ao alcance de crianças e adolescentes de Cachoeirinha, graças ao projeto Alvo do Futuro. Vamos conhecer essa iniciativa no quadro Tempo de Esporte. Concentração, postura e precisão. Para acertar a flecha no alvo é preciso disciplina, assim como para encarar um novo esporte. Esses jovens aceitaram o desafio e estão se dedicando ao tiro com arco. Eles participam do projeto Alvo no Futuro, criado em 2013, visando a estimular a formação de novos atletas em uma modalidade pouco comum no Brasil. É um convênio com o Ministério do Esporte, com o Itaio Olímpico Brasileiro, já visualizando as Olimpíadas. Então foi feito convênios para incentivar a prática e difundir a prática. O nosso alvo aqui hoje é iniciar um projeto pequeno, começando em associações, é formar grandes atletas pelo Brasil e talvez até a nível mundial. As aulas em Cachoeirinha começaram como atividade extra do grupo de escoteiros, mas com o tempo foram ampliadas para toda a comunidade, visando a inclusão social. Cerca de 80 jovens já foram atendidos pelo projeto. Alguns alunos estão se destacando na modalidade. Virgínia, por exemplo, começou aqui no projeto e hoje treina pela Federação Gaúcha de Arco e Flecha e já participou de competições regionais. Bom, nós vamos atrapalhar um pouquinho a concentração da Virgínia para saber qual o papel que o esporte tem hoje na tua vida. O esporte melhorou muito a minha concentração no colégio e é muito bom para mim isso, que antes eu não fazia praticamente nada. A exemplo de Virgínia, outros alunos querem seguir carreira no esporte. Gosto muito de participar, tenho vendo todas as aulas assim, porque é um esporte que eu me adaptei e gostei bastante. E tu quer continuar fazendo daqui para frente? Sim, quero. Pretendo me tornar uma atleta. Eu evoluí bem, assim, acho que estou muito bem no esporte e quero continuar com o esporte para o resto da vida. O projeto ajuda a popularizar o esporte. Praticar tiro com arco exige atenção e três passos básicos para que o atleta acerte o alvo. Começa com a posição 1, que ele coloca os três dedos na corda, a mão esquerda acopla no gripe do arco, a posição 2, que ele já coloca a mira junto com a visada da corda e inicia a puxada até a posição 3, que é a ancoragem, o alinhamento dos ombros e a largada propriamente dita. Nesta segunda-feira tem programação na Expo Inter até às 10 da noite. Nós vamos ao vivo ao Parque Assis Brasil em Esteio com a repórter Angélica Coronel. Angélica, tem opções para todos os gostos e por aí como está o clima. Oi, Olegário. Agora há pouco teve show gospel aqui na entrada do Parque Viu e com público bom. É uma tentativa da organização do evento de diversificar as atrações culturais. Às 8 da noite tem a entrega de prêmios da raça Normando. Temperatura agradável, hoje boa para caminhar por aqui. Mas a organização da Expo Inter garante que vai dar para caminhar, mesmo se o tempo estiver ruim. A previsão é de que 600 mil pessoas visitem a Expo Inter. 120 mil já passaram por aqui apenas nos dois primeiros dias. Hoje foi a vez da família Pérez, que está visitando a feira pela primeira vez. O que chamou mais atenção aqui? Olha, para as crianças foi os coelhos, os bichos pequenos, né? Que atraiu mais eles. E para vocês, para os adultos? Olha, para nós, o maquinário, né? A tecnologia como tem crescido e facilitado também para o agricultor hoje em dia é muito legal. Se para uns é passeio, para outros é o evento mais importante do ano. É o caso do Inácio, que há cinco anos é o responsável por apresentar os animais na pista. A gente prepara, na verdade, o ano todo, né? Só que no fim, antes da Expo Inter, a preparação é especial. A Expo Inter é o motivo que nos leva a dar aquela alegria para estar preparando os animais. É o momento que tu espera, tu prepara o ano todo para te ter um, aquele momento. Tipo, tu vai numa pista e não sabe. É um julgamento que vai te deixar feliz. Ou às vezes não, né? Neste ano, foram investidos 12 milhões e 300 mil reais em melhorias no parque. Entre as novidades estão os novos lavatórios para os animais. Muito melhor, né? Por quê? Mais espaço. Lá era apertado para todo mundo lavar junto e na hora que dá o julgamento, todo mundo lavando, não tem como. Você tinha que levantar de madrugada, agora não. Pode vir mais tarde um pouco. Tá bom. Outra obra promete acabar com os alagamentos. A dragagem do Arroio Esteio, que passa nos fundos do parque, deve suportar até 600 milímetros de chuva. Ela foi projetada para suportar o mesmo volume de água do ano passado, sem ter risco ao parque. Ela foi projetada que ela suporte um pouco mais de chuva do que choveu ano passado. O ano passado não é leitura oficial, nós temos uma leitura aqui no parque. Em três dias e meio choveu 400 milímetros, o que é um fato que não ocorre todo ano. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.